E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres e galera, a gente tá aqui de volta com mais uma novidade muito da hora que saiu pro Android e pra iOS também, se não me engano que é o game Heroes Warfight O que acontece, esse game já tinha sido já tava aí nas mid, já tava rodando em alguns celulares há um tempo atrás, eu até fiz um vídeo dele aqui no canal vou deixar um cardzinho aí em cima pra vocês verem o primeiro vídeo que eu fiz dele e o game tá muito da hora, cara porém quando eu fiz o primeiro vídeo desse game ele estava em desenvolvimento ainda e ele tava todo em japonês agora ele saiu em português não ele saiu em inglês, cara e ele tá lançado, foi lançado oficialmente tá lá no APK Puro, tu pode ir lá baixar, tá ligado? e tá muito da hora o game, cara muito da hora mesmo ele é estilo Overwatch, estilo Paladins o FPS misturado com o MOBA e tá muito bom e agora que tá em inglês, tu consegue jogar e fazer uma carreira nele, né? então, bora lá eu vou fazer um kick match aqui e eu volto quando estiver na partida, beleza, galera? vocês podem ver esse champ que tá aqui no começo ele é muito parecido com o xalinha ali do Paladins e o outro lá que eu esqueci o nome agora do Overwatch, né? então, bora lá a hora que eu estiver na partida eu volto tamo junto bom, galera, voltei aqui e... eu peguei um herói ali que é bem parecido com o Victor tem a mesma caída do Victor vocês podem ver que eu tô andando rápido aqui então, vamos jogar aí eu espero que eu me saia bem nessa partida bora lá complicado de... ali, tira boa complicado de tudo é o cara mirar aqui no celular, né? beleza isso já tá bem louco vamos usar alguma habilidade dele aqui daqui a pouco não, ai, tá eu entendi ele joga tipo uma granada como se fosse a Tyra, tá ligado? nossa tá eu posso recuperar HP aqui com o meu gargulho eu posso pular aqui beleza tá tô entendendo mais ou menos a mecânica do game tá beleza beleza mais um pro pau nossa, o que foi isso? cara o gráfico tá bem bacana, tá tá bem melhor do que quando ele tava em desenvolvimento tá bem show mesmo curti bastante e... não tô tendo muita queda de FPS é tá bem bom tá bem bem liso, assim eu não vi no livro dos gráficos como é que tá eu não botei no máximo mas tá bem bom pra jogar é... tá bem otimizado pro celular tá bom é, só tá dando esses lagzinhos aí eu não sei se é por causa do servidor ou por causa da minha internet mas eu creio que seja que possa ser por causa do servidor mesmo ó, deu outra lagadinha beleza beleza na cabeça vai deitar boa uh, levei sarrada boa capturamos o primeiro objetivo aqui aquela hora aquela hora a gente perdeu mas perdemos por viagem caramba como é que ela não morreu ah, morreu sim beleza beleza deita ui, cara boa time beleza espero que o volume esteja bom vou aumentar um pouquinho aqui cara eu vou trazer eu pretendo trazer mais vezes esse game aqui, tá então se vocês curtiram deixem nos comentários aí se vocês querem que eu traga mais vezes aqui o game e coisa e tal e opa ai, eu otei sem querer droga eu não acredito eu vim pra cá, cara porque eu otei sem querer, maluco boa eita aí, maluco beleza é nosso boa fica alguém aí, velho deixa eu avançar, vai essa gurezinha que joga as cartas ai, ela é um healer depois eu vou mostrar pra vocês os campeões que tem, beleza todos os campeões que tem na partida vai morrer uuuh, e deitei tô quase de ult de novo beleza fica alguém no ponto aí por favor boa 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 estão capturando o ponto lá beleza boa vencemos a partida também não é muito longa dependendo também ó, a melhor jogada do cara ali cara, não sei não se era contra boot não, hein, velho hum, não era contra boot não, cara a letrinha ali do lado é, mostra aonde é acho que é o país da pessoa e eu ganhei o melhor jogador da partida que mais matou, sei lá beleza, agora eu entendi a parada vamos aqui vou mostrar os heróis pra vocês agora aqui, galera vamos entrar aqui tá, beleza esses aqui são os heróis que tem é, claro que a gente tem muito herói bloqueado ainda porque a gente não tem como comprar ainda é hum, entendi aqui tá os heróis tanques tem esse daqui que é o nosso amigo Fernando do Paladins muito parecido, né muito parecido mesmo, cara essa daqui é uma suporte já beleza vamos voltar aqui pros tanques vamos ver o outro tanque que tem aqui esse daqui Reynolds ele é muito parecido com a com a Ash, né com a Ash e com a Zyra com a Ash do Paladins e com a Zyra do Overwatch beleza outro do nosso tanque Big Pro Big Pool massa vamos voltar aqui aqui tem todos os personagens todos os campeões tem bastante campeão, cara 3, 4, 5 3, 6 7 é, tem bastante campeão 3, 6, 9, 12 11 campeões é, a gente dá pra começar bem, cara um champ da olha, olha só quem que isso aqui parece, velho isso aqui aqui é a healer, não nossa, que da hora, cara 18,800 pra desbloquear a gente fez uma partida agora ganhamos 45 e tem as skins diferentes também, cara nem tinha visto isso nossa que da hora, cara muito da hora vamos voltar aqui vamos ver o que tem aqui também ok, amigo volta aí bugou o bagulho nossa muito da hora muito da hora só sempre o louco, cara tá bem bacana o game, cara tá muito bacana o game tem até arma diferente, velho nossa, que da hora nossa, que da hora nossa, que da hora muito da hora bem diferenciado o jogo tá bem bacana mesmo comparado a outros jogos aí que de FPS com o mob misturado aí cara, tá muito massa mesmo vale a pena baixar e como eu disse vai estar tudo aí na descrição do vídeo, galera tudo que vocês precisarem link pro download vai estar tudo aí, beleza então é isso, galera espero que vocês tenham gostado dessa partida espero que vocês tenham gostado desse vídeo mostrando um pouquinho desse jogo que tá muito da hora tá muito bom mesmo se vocês querem que eu traga mais vídeos deixe nos comentários aí, sugestões tudo mais se vocês querem que eu traga mais vídeos desse game e é isso, galera brigadão por ficar até o final do vídeo tá bom? se inscreve se você não é inscrito no canal e ativa o sininho pra receber notificação de vídeo novo e sapeca o like aí pra dar aquela força beleza? diz o que vocês acharam aí do game diz aí nos comentários o que vocês acharam dos campeões eles estão bem parecidos com os outros campeões de FPS misturados com tipo Paladin e Overwatch isso aí não tem nem que ver mas Paladin também é parecido com Overwatch Overwatch parece tudo com Paladin enfim, galera é tudo junto e misturado aí mas tá bem bacana mesmo, galera vale a pena então é isso, galera brigadão sapeca o like pra dar aquela força e é isso tamo junto vocês são os caras são as garotas é nóis e falou